E no final o Rick ficou tipo... Negan, você tá fudido na minha mão agora, véi. Então, saiu o 9º episódio de The Walking Dead, cara. E maluco, foi um episódio pra pá, como se fosse um primeiro episódio, sabe? Pra fazer as coisas girarem, pra você ficar tipo... Eita, meu irmão, agora o que vai vir pra frente, né? Vamos lá, vamos lá. Teve uma coisa bastante interessante, que foi essa construção da aliança entre o reino, o Rio Top e a Alexandria e tal. Também acontece uma parada no final do episódio que culmina nisso tudo, entendeu? Eu acho que o resto da temporada todinha mesmo vai ser esse relacionamento com essas pessoas novas que eles encontraram. Eu, por um momento, pensei até que era aquele pessoal lá do manga e com aquelas mulheres. Mas não, é tipo um bocado de pessoas jovens e anárquicas, entendeu? Agora, o episódio não tratou muito bem de desenvolver personagem, nem nada desse tipo. Foi realmente só dar esse chute pra frente que, olha, aqui é a solução pro problema do Negan e tal. Espere pro que vai acontecer depois. O que nós temos sobre a relação entre o Ezequiel e o pessoal lá do Rick e tudo mais. Que eu achei até que faz sentido, entendeu? O que aconteceu com relação ao próprio personagem do Ezequiel. Mesmo que alguém tivesse falado pra ele, não foi, na minha opinião, o que o Morgan falou. Foi mais tipo o que aconteceu antes com ele. Ele ficou meio tipo, pô mano, tá bom, velho, assim, entendeu? Ele, querendo ou não, você tem que entender, eu acho que você entende, já que você assistiu o The Walking Dead há muito tempo. Que aquilo que o Ezequiel mostra pras pessoas não é bem ele, entendeu? É como se fosse uma persona, o rei Ezequiel. Não é o Ezequiel, ele mesmo. Todo mundo aqui espera que uma hora, na hora da luta e tudo mais, o nego tá na merda. Aparece a Carol lá com a metralhadora e sai matando todo mundo, entendeu? Tipo ninja, sai degolando cabeça e o cacete. Todo mundo quer saber e todo mundo quer ver esse tipo de ação por parte do personagem dela. Se não acontecer, faz sentido, entendeu? O que o personagem dela tá passando agora. Mas poderia acontecer, caso, por exemplo, aquele garoto que encontrou lá na floresta. Alguma coisa pode acontecer entre eles dois. Em que acontece aquele negócio com a Carol, esse negócio materno dela. Aí os dois se tornam próximos. Aí ela começa a gostar do garoto. O garoto morre pelo Negan ou alguma coisa parecida. Aí pá, o reino entra na guerra. Porque a Carol olhou o meu irmão e a gente vai lá e a gente vai arrancar a cabeça dessa galera. Eu não quero saber, entendeu? Vai beber sangue da cabeça deles e tudo mais. Porque a Carol é super estranha. Você sabe disso. Se você tem acompanhado The Walking Dead há tanto tempo. Uma coisa que me incomodou sobre o episódio foi basicamente aquela parte em que eles estão desarmando as bombas e tudo mais. E aquela horda chega meio do nada. Eu acho que foi só um método, um mecanismo que os roteiristas olhavam. Bixi, essa cena tá uma porcaria. Vamos botar atenção aqui, entendeu? Apesar de ser completamente forçado e idiota. Mas também o negócio do Rick e a Michonne saem no meio do zumbi assim só. É, sai, sai. Enquanto outros personagens milhares de vezes entrou e morreu. Tipo, foi pego por dois Walkers. Tchau. GG. Não tem muito o que fazer. Enquanto eles... O Rick principalmente, velho. Ele tá só... Sai, velho. Sai da frente. Sai da frente. O caralho, velho. Porra é essa? O episódio, ele pra mim foi muito bom pra pegar você, entendeu? Vixe, agora o resto dessa temporada vai ser incrível. Ela também leva pelo fato de que os próximos episódios talvez sejam um pouco corridos. Não tenhamos tanto desenvolvimento de personagem como eu esperaria de The Walking Dead. Porque as coisas tem que ir pra frente, sabe? Você não pode simplesmente fazer um episódio como esse e parar. Porque agora é a guerra, é vixe, vamos lá. Todo episódio deve acontecer alguma coisa muito foda, entendeu? Principalmente com aquele pessoal novo que aparece no final desse episódio pra poder fazer a história seguir em frente e tudo mais. Agora, pro futuro de The Walking Dead, caso você tenha já lido o quadrinho, você já sabe o que é. E pra mim, essa é a hora que você ou a Fox, Fox não, né? Porque a Fox não é a dor. A MC, os roteiristas, tem que olhar e dizer... Vixe, mano, a gente tem que fazer diferente do quadrinho. Porque se eles seguirem o quadrinho, cara... Bem, não se esqueça aqui de clicar nesses dois vídeos, ir lá e se divertir, fazer coisas do tipo. Se inscreve no canal, também comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. E tem um site multiverso, Geek, aí também na descrição do vídeo. Pois é. E aí